Alô você que se liga no canal das simulações, sejam todos bem-vindos, aqui quem se fala é o Bartola do canal Bartola Gamer Pra mais uma simulação, fique de olho que o pai, o pai tá homem, esse é o pai rapaziada, tá ligado o que eu tô falando Aí ele aí ó, final do Mundial Inter Clubes 2021 simulado em 4K pra vocês e eu não vou jogar, eu vou narrar, eu vou fazer a narração aqui É claro, Flamengo e La Jube, Flamengo que cara, já voltou né, Flamengo já voltou, Flamengo também tá on Ontem, né, ganhou o Clássico aí pelo Brasileiro, tá indo com tudo e a Juventus que promete aí uma temporada né, de repente bem interessante É o time do pai, da máquina, da fera e tem condições de ir a uma final de um Mundial ganhando uma Champions aí o ano que vem Na verdade a Champions já vai começar agora, nesse mês que vem né, tá tudo muito louco né, mas é isso Esse é o time do Flamengo que irá enfrentar La Jube, La Vecchia Senhora, eu vou comentar Alô nação rubro-negro hein, não aceito menos de mil likes aí nesse vídeo, conto com vocês, fortalece, compartilha nas redes sociais Aqui o canal das simulações e você que torce pra outro clube, tá torcendo pra Juventus, pro Flamengo perder Ou você tá torcendo pro Flamengo, independente disso, comenta, deixa seu comentário, o que que você acha E também, se você quiser ver o seu clube sendo representado aqui no canal das simulações, também deixa aí nos comentários Tá valendo, começa o jogo, é o Flamengo, o time rubro-negro enfrentando La Jube, tocando a bola do Flamengo Com o Everton Ribeiro, capitão do Flamengo, já abre a bola ali, com o Gabriel Barbosa, furou o Gabriel Gol Mas tocou na frente, olha só a chegada do Bruno Henrique, mas já mano, mas já, que isso, olha o gol, olha o gol, olha o gol É do Flamengo Outro patamar, Bruno Henrique No meio da defesa da Juve, no toque vertical de Gabriel Barbosa Uh, assado pro Flamengo, e olha rapaziada, não tô jogando hein, eu sempre jogo, eu prefiro jogar, porque eu digo sempre isso Que aqui é o canal Bartola Gamer, Gamer é um jogador, tem que jogar Mas, uma vez ou outra a galera me pede pra fazer aí uma locução aí especial e tal Então, né, porque quando a gente joga, a gente faz a narração da melhor maneira possível Mas, é claro que fica complicado, né, na intensidade, na dificuldade, fazer uma narração 100% Às vezes sai, né, às vezes dizem que sai, né Eu fico feliz aí pelos comentários, pelo carinho sempre de vocês Mas agora o Flamengo ganhou de 1x0 Mal começou rapaziada, já veio o Juventus aí, quando ele pegou a in, tocando bola Opa, o que que deu ali, não deu nada, o Juiz não deu nada, tropeçaram A bola pro Cristiano Ronaldo, o Xerefão, Rodrigo Caio, corta a bola, tá com o Héfton Ribeiro O Héfton Ribeiro tá bala com o Ilharão, Flamengo vem pro meio Gerson Vapo pra cima deles, é o Héfton Ribeiro, tá bala com o Gabriel Barbosa A bola agora é Maurício Iza, o chileno, tem o Héfton Ribeiro passando Pode vir Flamengo ali pro meio com o Gabigol Flamengo toca na bola, se movimenta, vai pro ataque Olha aqui, bola bonita, Bruno Henrique, quem sabe agora mais um gol Olha só Bruno Henrique, tocou lá pra frente Que tava ali, era o quadrado Que isso, rapaz, tá desesperado, a Juventus Aí o Domenech Torren Bruno Henrique, meu irmão, ajeitou com o pé esquerdo Chitou com o direito, se ele tivesse batido de canhota direta pro gol Ia fazer um estrago Domenech Torren, não, não pode ser Tem como, tem perista, um goleiro, topapá É mais ou menos isso, a bola é esse ganteio Bola pra área da Juve Gerson, no cruzamento Olha o cruzamento pra área Arão Por cima do gol Mais uma vez O técnico catalão se desespera Quanto mais gols, mais esforço E na frente o Flamengo, melhor Não deixa os italianos respirarem, rapaziada Vá pra cima deles, Mengô Agora O goleiro da Juventus Tentando dar uma amenizada no jogo Calma Bota a bola no chão Alexandro Jogador de seleção brasileira Trabala com o Quedira Quedira com Dybala E pegou ainda Argentino pra Argentino Dybala já passou ali, pindo bola Perde a bola a Juventus Cristiano Ronaldo se desespera Porque a bola não chega nele William Arão movimenta pelo meio Gerson, trabalha com o Bruno Henrique Gabriel Olha o Arrascaieta No Flamengo Indo pra cima da Juventus Olha a bola pra área Passa direto Dezenove minutos Os tiros de meta Mundial Interclube 2021 Ali ó Ele dominou com o esquerdo Deu tempo Do Do Bonucci né Chegar E fazer ali A interceptação Rapaziada O pai tá on Mas o Flamengo Também tá on O outro patamar Também tá on Será? Quem é que vai levar o Mundial? Levando que esse primeiro empatado Vai para os pênaltis E prorrogações Se continuar Gabigol Tá bala com o Bruno Henrique Gabigol e o Bruno Henrique Estão voando baixo Bruno Henrique Olha a bola pra área Lá de Uber Não sabe o que fazer Tá perdido em campo Chuta pra longe Bola pra Iguain Tá com a bola com Matuidi Matuidi de bala Cristiano Ronaldo Aí tá fera Particou mal dominada Tocou de primeira Pra Iguain Iguain tentou fazer o giro Passou pelo primeiro Vem Iguain tocando bola De bala Cristiano Ronaldo Olha a interceptação De Rodrigo Caio Impecável O Chilefão do Flamengo Gabigol Olha que bom Passe pro Bruno Henrique Mas o goleiro Adiantou a leitura Da parada Segura lá Juventus 1x0 o Flamengo De bala Toca a bola Rodrigo Caio Já rouba a bola Abre com Maurício Suízo ao Chileno Gerson Vapo pra cima deles Everton Miteiro Toca a bola com Gerson Passa Miteiro Flamengo pra cima Alexiano não consegue Passa o time É jogador de seleção Miteiro Que bola Agora complicado hein Recupera Caramba Caramba que isso Nossa pai Que é isso Olha a jogada Do Gerson Meu irmão Falta perto da área Para cobrar O time Do Flamengo Quem vai cobrar falta É o camisa Goleiro da Juventus Olha o gol do Flamengo Goleiro da Juventus Rascaeta O Uruguai O mais querido Do Brasil Sai errado Goleiro da Juventus De primeira Rapaziada Lembrou o gol de ontem Do Felipe Luiz Que largou o aço Para o gol Do Fluminense De primeira O aço O aço Para o fundo da rede O Flamengo Ganhando De 2 a 0 Em cima Da Juventus Galera Que colaço Do Arrascaeta E o goleiro Saiu errado Para caraca Ali Claro que também Contou com a sorte Matou no jogador Do Juventus Voltou Rebote Enfim 2 a 0 37 minutos Flamengo Domina A partida Cristiano Ronaldo Recupera a bola Para o Juventus Higuaín Quedira Aí o Dybala Abrindo Espaço Não consegue jogar Muito bem Muito dia Agora o Alexandre Tem espaço Para a esquerda Simples é perigoso Vai tentar encarar O Viteiro Botou a bola Para a área Olha só o Juventus Maurício Isla Toda a experiência Do chileno Duas Copa América Nas costas Rapaziada Sabe muito Do chileno De bala Que já caiu nas graças Da torcida do Flamengo Já caiu nas graças Do chileno Cristiano Ronaldo Da bola para o Maturinho Olha só a bola Para o gol Diego Alves Diego Alves Protege o gol Do Flamengo Esse gol É importante Demais Porque ia terminar 2 a 1 O primeiro tempo Ia começar o segundo tempo Com aquela tensão Né rapaziada Que defesa do goleiro Ainda tem Esquanteio A Juve De bala Para o cruzamento Se liga no Cristiano Ronaldo Na área Se liga no Kedira Olha a bola Vamos lá Flamengo Tchim Olha que cabeça A bola A fera Cristiano Ronaldo Tentativa pelo alto Do CR7 Ganhou no KVC E tem que ter A tensão redobrada Com o Cristiano Ronaldo Final de Mundial Interclubes 2021 Será que rola? Será que acontece? Flamengo e Juventus O juiz deu mais 3 minutos De acréscimo Já se foram quase 2 Vai terminando O primeiro tempo Não tem pressa O Diego Alves Veio com uma vantagem De 2 a 0 Importante Matuidi Trabala com o Kedira Juventus quer fazer o gol O meio de campo Está embaçado O Flamengo ali Aperta bem Ali é o Artur Tocando a bola Termina o primeiro tempo Aí está o Arrascaeta Que marcou o segundo gol Termina o primeiro tempo O Flamengo ganhando De 2 a 0 Tem um jogo aí Pela frente ainda Não está na da ganho É O Flamengo aproveitou Logo os 3 minutos Saindo aí na frente E aproveitou A folha do goleiro Da Juventus Da defesa Da Juventus Para fazer mais um Não tem nada a ganho Tem um jogo Muito difícil ainda Pela frente E o Cristiano Ronaldo Está na partida Então atenção aí Vamos prestar atenção No jogo E vamos para o segundo Tempo Vamos lá Beleza Apitou Está valendo Segundo tempo Da Mundial 2021 Flamengo E Juventus Em 4K Aqui no canal E simulações Arthur Com a bola dominada Tocando a bola Com de bala Que dira Mais uma vez O Flamengo Apertando A Juventus Juventus Tocando bola Com qualidade Olha o Cristiano Ronaldo Olha o Iguaí Tem espaço Vai tentar fazer Um golaço Diego Alves Que isso rapaz Levantou a bola Chutou de primeira O Diego Alves Defendeu E passou perto Do gol Olha o Vamos lá Vamos tomar o gol No segundo tempo Para dar aquela Opa rapaziada Vamos ficar ligado aí É escanteio Levanta o braço Fazer o quadrado É jogada ensaiada Ali se aproxima O gol do Juventus Mais Olha a bola Para a área Diego Alves De novo Olha aí O Flamengo Está legal aí Passa um bom momento Nesse início Segundo tempo Olha que bola Do Gerson O Gerson Jogando uma barbaridade Na partida O mesmo Corta a luz Ali Incrível Olha a Juventus Cristiano Ronaldo Vai parar na cara Do gol Sai Diego Alves Diego Alves Meu irmão Outro patamar Rapaziada Agora essa defesa Não pode dar esse mole aí Olha como a Juventus Toca com qualidade Na bola Aí vem Matuidi Está tendo espaços Olha a bola Da Juventus Tira Felipe Luiz A pressão A pressão da fé Que a senhora Ai Kedira Chegando Tira Só um chute Para fora Galera Pressão total Da Juventus E o Flamengo Vai fazendo mudanças E a Juventus também Tirou ali O Arão Entrou O Thiago Maia E o Bernardeschi No lugar do Dibala E o Bentancur No lugar do Kedira Essas são as mudanças Na partida Até então Duas mudanças Da Juventus E uma do Flamengo Aí vem Higuaín Tocando bola Com Cristiano Ronaldo Até então Está em branco O CR7 Tentando fazer a jogada Bateu para o gol Citou de novo Diego Alves Defendeu Diego Alves Mil vezes Diego Alves Mais uma mudança Para a Juve Mais uma mudança Para a Juve Entrou Hansen No lugar do Matuidi Olha a bola Pelo alto Tira daí Rodrigo Caio Vem lá Juventus Com The Light A bola para o gol Olha só Bateu Defendeu Rodrigo Caio De novo A Juventus Olha o gol Da Juventus Estava jogando melhor Estava vindo mais Estava chegando Estava amadurecendo E aí a Juventus Desconta no placar Depois do Flamengo Está vacilando E eles estão Fuzilando Do Diego Alves A Juventus Desconta Na Juve E agora O Domene Torrente Fica pé da vida Vai dar aquela emoção Para os minutos finais Rapaziada Flamengo no segundo tempo A bola Higuaín Recuado com o Arthur Hansen Abriu pela esquerda Com o Alexandro Toca a primeira Juventus Vem aí Lalequia Segura O Alves Firme Com carinho Faz ali a ligação Para a direita Para a esquerda Com a Rascaeta Vamos lá Flamengo Bruno Henrique Botou na frente Agora quero ver Vamos para cima dele Tem Gabigol chegando Toca para o meio Toca para o meio Olha a bola para o Gabigol Muito bem Ali o jogueiro do Futebol Que bola É lá em cá rapaziada Vem Pipe Guain Toca de calcanhar Trabalha com o Arthur Vem Hansen 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 pelo meio O Alexandro abre Para a esquerda Na Tchube Você vem para a esquerda Olha a bola para a área Chega Flamengo Tinta de geral Olha o Cristiano Ronaldo O Paitaon O Paitaon Sim Cristiano Ronaldo De cabeça No segundo pau Voou No oitavo andar Um tiro para o gol De Diego Alves Impressionante Impulsão Do Cristiano Ronaldo Um monstro Uma máquina Botou ali Eu estou aqui Chegou Acordou A fera Rapaziada 79 minutos A Juventus empata E agora É no modo emoção Se não é modo emoção Não é Flamengo Aí saiu a rascaeta Vai entrar o Pedro Domenech Bota o time Mais ofensivo Ainda Que o Flamengo Quer fazer gol Mas o problema É a defesa Rapaziada Estou dando muito Problema na defesa Vamos lá Gerson Vamos lá Flamengo 80 minutos Se termina assim Vai para a prorrogação Guardado Tocando bola Movimentando Se agita Pela direita O colombiano Da Juventus Aí está o brasileiro Arthur Tocando bola Com o Bernardeste Essa é a bola Da Juventus Vem para cima do Flamengo O Cristiano Ronaldo Já provou Que fez o gol Quer fazer mais Vem para cima do Flamengo Tem que segurar O Cristiano Ronaldo Vai Rodrigo Caio Segura O Cristiano Ronaldo Vai atrás dele Olha só Alexandre movimentando O brasileiro Da Juventus também Tentou ali Cruzamento É lateral Para o time Rubro Negro E vem mudança E vem mudança aí Vai sair Vai vir Michael Para o jogo Michael tem campo Domenek Quer velocidade Quer ir para a frente Com tudo Tocando para o Gerson Abre Michael A pressão alta Da Juventus É evidente Na partida O Flamengo Está nervoso Lançamento ali Muito errado Mano Meu Deus Olha o Hansen Agora com o Alexandro Chega mais Para o canal Das simulações Você que não é inscrito Se inscreva no canal Vamos para cima deles Alexandro Olha só que bola Olha só Ih rapaziada Tira como pode Flamengo Flamengo passando Um segundo tempo De sufoco Entrou muito mal No jogo Ou a Juventus Está muito bem Aí já não sei Vamos lá Gerson Tira daí Abre um contra-ataque Com Maurício Isa Isso Boa Flamengo Acredita A bola para Gabigol Vai Gabriel Vai sair Vai sair Não Ele vai chegar Ele vai chegar Ele vai chegar Chega Gabigol Para cima deles Não Aí fez tudo errado Termina A partida Empatado No 2x2 Aí o Cristiano Ronaldo Satisfeito Que fez o gol Bruno Henrique Mostrando Um certo cansaço E desse jeito Assim É prorrogação Galera Quem vai levantar A taça Até então Ninguém sabe Vamos lá Vamos lá Para essa prorrogação Né E ver o que vai acontecer Primeiro tempo foi do Flamengo Segundo tempo foi da Juventus Agora É prorrogação Se não pênaltis Trabalha o Juventus Alexandro Hansen Tocando bola Vem de primeira La Juve Bernadeste A bola para Cristiano Ronaldo Tá ligado Cristiano Ronaldo Tem que tirar a bola dele De Glo Olha só Juventus Chega o Alves Opera mais um milagre Rapaz É brabo É brabo Tira para longe o Flamengo Lateral Quem vai cobrar ali vai ser o Danilo Que também é brasileiro Tem que tirar a bola deles aí rapaz Não pode deixar eles brincar Tira daí Thiago Maia Chuta para longe Gustavo Henrique Trabala Flamengo Michael Abre um contra-ataque Vamos lá Tem um bom contra-ataque Passa Passa para o Michael Vai Flamengo Grande bola para o Isla Para o Gabigol para o meio 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 Pai Não Não O Gabigol estava entrando sozinho Passa na frente Ixi rapaz Olha o ritmo Olha a velocidade Olha a condição física do Cristiano Para cima do Flamengo Olha a bola para a área Furou o voleio O jogador do Juventus Meu pai Olha o toque do Isla Na frente da área Cara Que isso Sai daí Vamos embora Gerson Já parei de narrar Agora virei torcedor de novo Não tem como parar de torcer Para o Flamengo Isso aqui É demais Olha só que bola Lá Juventus Trabalha com o Arthur Vai terminando já o primeiro tempo Da prorrogação Já vai para o segundo Bentancur Uruguaio Tocando bola com o Hansen Já vem lá Juve Bernardeschi Pode ser o último contra-ataque Aí do segundo tempo Do primeiro tempo Da prorrogação Terminou Terminou A gente vai agora Para os minutos finais Gabigol Está desesperado Cara Ele não marcou o gol Olha o gráfico disso Que gráfico Os jogadores são perfeitos Está em 4K Para vocês Vamos para agora Para o segundo tempo Da prorrogação Se não Prepara o coração Que tem pênalti Vamos lá Gabigol Puxou ali Conversa com o Gerson Falou Agora vai Para cima deles Firmegol Ronaldo Cristiano Serra e sete Tocando bola Está cansado Mas está indo para cima Hansen Arthur Movimenta Flamengo Faz essa marcação Já pensando no contra-ataque Alexandre vem para cima Hansen Flamengo tem um problema Que tem que marcar Ixi Hansen botou na frente Cristiano Valão está sozinho Olha o gol da Juve Dois Iguaim É Da Juve Pipe Iguaim Rapaz Eu vou falar para vocês Vou falar para vocês O cara estava apagado O jogo inteiro Meu irmão Agora Olha esse Esse Dibre do Hansen Não pode Deixar passar Assim Um cruzamento desse E Gustavo Henrique Não deu O Flamengo Toma dois Gols de cabeça Velho Não pode Não pode Ixi Aí se trombaram ali Rapaz Um primeiro tempo Brilhante Se eu estivesse jogando Pode ter certeza Que seria diferente Se eu estivesse ganhando 2x0 No segundo tempo Não pode tomar uma virada Tem muitas falas Na defesa Mas vamos ver Tem muito jogo pela frente E eu acredito no mesmo Vamos lá O Flamengo no segundo tempo Não voltou para o jogo Vamos ver se agora Ativa o play Vitinho Rapaziada Vitinho deve ter entrado No lugar do Bruno Henrique Nem vi ali Foi isso Agora Juventus Com o Bernardeste Cristiano Ronaldo Tocando Servindo Higuaín O argentino Tentou debrar O Flamengo não deixa O Flamengo não tinha que trocar Tanto na frente Tinha que resolver O problema da defesa Que está entrando tudo Rapaz Tem uma avenida Bernardeschi Higuaín Cristiano Ronaldo Sobre a falta Mas segue com o jogo Arthur Tocando bola Lá vem a Juve Higuaín de novo Solou para longe No finalzinho Do jogo Vai terminando Mais uma vez Aí cara No final do jogo Virou bagunça A defesa A defesa do Flamengo Está moleza demais Aí Diego Alves Ah Gandula demorando Para dar o passe A Juventus Vai ganhando o Mundial E você que está vendo aí Será Será Que Se isso acontecesse A Juventus ganhava Ou ia estar para o Flamengo É com vocês aí nos comentários E também E também Se vocês quiserem Ver aí jogando gameplay Eu já trouxe gameplay já Mas Tio Bartola jogando É outra história Não porque eu sou Um craque jogando Mas Acho que eu acho É muito mais real É muito mais real E isso pode ter certeza Quando você está jogando Contra a marca Termina o jogo La Juve É campeão do mundo De futebol A Juventus Ganha O Mundial de Clubes 2021 De virada De virada Do Flamengo E eu posso dizer um negócio Dá para falar um negócio O pai A fera A máquina O monstro Tal Cristiano Ronaldo Foi decisivo Com o gol do empate E a Juventus Ganha na prorrogação Bonita essa camisa da Juventus Bonita Ganha na prorrogação Com o gol De Pipe Guaim Galera Muito obrigado Espero que vocês tenham curtido Com razão Com emoção Com tudo que você pode acreditar Todos os ingredientes Que tiveram nesse vídeo aqui E com muita qualidade Afinal de contas É 4K E ultra Segue-se no PC Muito obrigado Até a próxima Deixem seus comentários Seu feedback E é um card like Para cima deles Muito obrigado Até a próxima Eu fui E é um card like 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 Aplausos 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 Boa noite.